Boa noite, meu amigo só. Aqui quem fala novamente é Wesley, de Santos Dumont, cidade que fica em Minas Gerais. Vem aqui para trazer mais um relato para os inscritos, mas que esse não aconteceu com pessoas da minha família, mas sim com uma ex-vizinha. Bom, essa minha vizinha me relatou que há muito tempo atrás, ela tinha uma criança recém-nascida, que ainda estava de berço. Mas havia pouco tempo que havia tido o bebê, e que o marido dela trabalhava em uma siderústica, bem próximo aqui da cidade, e iria pegar o trabalho da meia-noite. Ou seja, teria que estar no ponto de ônibus antes disso, para poder pegar a locomoção que ireia levá-lo para o trabalho. Pois bem, Sam. Essa vizinha nos conta que seu marido arrumou a mochila com suas coisas, e levou tudo o que tinha de levar. Depois de tudo pronto, ele se despediu e trancou todas as portas, então saiu para trabalhar. Após o marido ter saído, essa vizinha foi dar de mamar a criança. Depois disso, foi se deitar. Porém, depois de uns 15 minutos que tinha se deitado, ela ouviu o barulho da porta da sala se abrindo, e ficou ouvindo uns passos vindo na direção do quarto. Eu logo abri a porta de lá também. Então algo entrou, e sentou na cama bem do seu lado. Essa vizinha sentiu quando algo se deitou ali com ela. A minha vizinha até pensou que fosse o seu marido, que já tinha retornado do serviço. Mas que em momento algum, ela olhava para ver quem estava ali. Até que depois de um tempo criou coragem, e ela se virou para poder olhar. E viu uma mulher toda magricela, sentada na cama bem do seu lado. Só um detalhe, Sam, que aqui vou deixar bem claro para os ouvintes. Essa vizinha costumava chamar nomes feios, aqueles nomes bem pesados. Pois então, Sam, essa vizinha quando viu aquela mulher criou coragem, pegou no braço dela, e disse assim. Saia da minha casa. Mas aquele ser não queria sair de jeito nenhum. Até que aquilo falou assim. Eu não vou sair daqui. Não é você que toda vez me chama. Mas ela disse que não chamava por aquela coisa. Então aquilo outra vez respondeu. Chama, sim. Toda vez que você xinga, é a mim que está chamando. Mas sabe que dessa vez eu vou embora. Mas que na próxima, vou ficar aqui na sua casa. Boa noite, meu amigo Sam. Estamos aí mais uma vez. Trazendo mais um relato. Para você e para os seus ouvintes, seus inscritos aí, do seu canal maravilhoso aí. Meu nome é Wesley, sou da cidade de San Sumon. E hoje vim trazer para você mais um relato. Mas não tem a ver com a minha família. Entendeu? E sim com uma ex-vizinha minha. Ela me contou, nos relatou que... Há muito tempo atrás... Ela tinha uma criança recém-nascida, de berço. E que o marido dela trabalhava numa siderúrgica próxima à cidade aqui. E ia pegar a zero horas. Ou seja, ele tinha que estar praticamente no ponto do ônibus. A travessia, a região central aqui de Santos Dumont. Aqui por volta de 11 horas. Para pegar a locomoção. Para deslocar até o devido trabalho, né? Ela nos conta que ele arrumou a mochila direitinho dele. Levou o que tinha que levar as coisas, né? Era uma época meio fria. E foi para o serviço. Fechou a porta da casa direitinho. E foi embora. E ela pegou. Deu mamar a criança. E... Deitou também. Só que 15 minutos depois que ela tinha deitado. É que ela escutou. O barulho. Da porta da sala abrindo. E escutando uns passos. Abrindo. A porta do quarto dela. E... Consequentemente assentando na cama. Ela nem... Ela sentiu. Assim... A gente quando... Está deitado na cama da gente. Assim... A gente sente... A pessoa sentando no... Próximo aos pés da cama. E é isso aí que ela nos relatou. Aí ela pensou. Não é possível que... Fulano voltou do serviço, né? Aí... O que é que aconteceu? Ela criou coragem. Criou coragem. Ela viu... Uma mulher toda magricela. Assentada na cama dela. Com poucos cabelos. Mas só que antes de eu continuar... A... 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 Prosseguir... Com a história. Eu vou falar aqui... Que ela... Assim... Ela se acostumava a xingar muito nome feio. Que é esse nome pesado mesmo, né? Nome da desgraça. Aquela... Essas coisas assim. Aí... Prosseguindo... A história. Ela criou coragem. E agarrou no braço. Daquela criatura. Daquele ser. E falou. Sai daqui. Aí... Aquele ser. Aquele... Troço lá. Não queria sair. Nem por essa brava. E... Ainda virava e falava assim pra ela. Não. Eu vou ficar. Porque você me chama sempre. Aí ela. Não. Mas eu não chamo você. Não. Chama. Toda vez que você xinga. Você me chama. Aí ela virou e falou assim. Que... Ela ia. Embora sim. Mas a próxima vez que ela. Xingasse. E chamasse o nome dela. Que ela ia ficar. Na casa. Que ela ia. Ficar lá. É um relato assim. Muito forte. Entendeu? Muito pesado. Entendeu? Por isso que eu falo aí. O pessoal aí. Que gosta de xinga. Nome feio aí. Ó. A gente tem que saber o que fala. Porque... A gente falando certas coisas. Assim. Atrai sempre. Coisas negativas. Né? E você falando coisas boas. Sempre atrai coisas positivas. Então é melhor a gente atrair o positivismo. Né? Do que... Você traiu... A maldição. A... A perturbação. Que foi isso aí, né? Na vida dela aí. E depois disso aí. Nunca mais ela xingou. Entendeu? É um aprendizado na vida dela, né? Opa! E aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo. Ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, me convida a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo. Esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo. Já que postamos diariamente. Deixa o like para fortalecer o canal. E compartilha o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal. Mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima.